O Desafio Design, eu acho que é um dos projetos atuais mais inovadores nesse desejo de juntar três saberes, três fazeres diferentes. O saber das universidades. O produtor. E a empresa é para fazer um investimento em todo esse processo. O tema dessa terceira edição é mobiliário sustentável. A gente quer que o design não pense só no produto, mas pense também em toda avaliação do ciclo de vida. Não dá mais para você ter um produto inovador e que depois, quando ele fique velho, você precisa descartar e não tem como. Tem que ser sustentável. Então, precisamos repensar a forma de consumir, a forma de utilizar, a forma de produzir, tudo isso e cada um fazendo a sua parte. E aí a inovação é fundamental e a capacidade de criar é o que vai fazer a diferença no futuro. A gente tem duas categorias. Uma das categorias, eles vão desenvolver a cadeira, a mesa e o banco. E na outra categoria, são os playgrounds para as crianças poderem usufruir dos parques. Elas serão utilizadas em três projetos da Aldebrecht para as ações imobiliárias. O Parque da Cidade, o Praça São Paulo e o Nações Unidas. São um complexo multiuso, que tem tanto componente residencial como componente comercial. A gente tem algumas estratégias de sustentabilidade, como reutilização de água, economia de água, de energia, tratamento de resíduos. Uma praça transversal que une locais diferentes da cidade. São projetos abertos de uso público, são verdadeiras gentilezas urbanas. A escolha do mobiliário, o desenho do mobiliário é muito importante para que atraia as pessoas para a praça. Então o mobiliário tem que acompanhar naturalmente esse lado, digamos, da surpresa, descontração e nunca esquecendo da segurança devido ao tipo de público. São produtos que tem que ter leveza, tem que ter design, tem que chamar atenção na hora que o consumidor bate o olho. E que a gente consiga vender para o público, dar acesso a esse produto para toda a sociedade brasileira. O percurso deles na agência foi de quatro meses, onde nós temos sim uma metodologia para eles atuarem. Eles estão dentro de uma empresa que é uma escola, é uma escola que no fundo é uma empresa. É corrido, é divertido, criativo. É um processo incrível, assim, é mais ganhos do que eu podia imaginar. Foi dado o sangue. Eles fizeram o melhor que eles puderam. A coisa mais interessante é a união entre os desafiados que a gente está vendo nesse desafio aqui. Não parece assim uma competição. As universidades se ajudam, a gente teve momentos que todo mundo viu o projeto de todo mundo. Aqui é a nossa voz. Cada equipe tem o seu projeto e você comanda. Eles terem essa vivência do mundo corporativo é muito importante para os alunos. Eles levam toda essa vivência para os lugares onde eles vão, conseguindo se destacar versus os outros designers que, de repente, não passaram por uma vivência como essa. Um grande amadurecimento em pouco tempo. Eu acho que é uma experiência realmente única e que vai ser inesquecível para eles. Para a gente, já está sendo. O desafio contribuiu para ter certeza que eu estou na carreira certa. A gente vai apresentar. É uma apresentação muito importante. Vai, Unip! Independente do resultado, eles surpreenderam ao corpo de jurados. De largada, eles podem se considerar vencedores. É muito bonito ver que jovens executam trabalhos de qualidade. É mais disso, os quatro meses. É alguma coisa extraordinária. E é isso que o Brasil precisa, de investimento nos jovens. Investimento nesse crescimento. A gente procura tanto emprego que pede experiência, mas o que a gente precisa mesmo é oportunidade de aprender. É mesmo que o Brasil precisa. Um segundo e Constantino no conhecimento. O Brasil precisa reconocer. O que é isso?